E aí pessoal, tudo bem? Estou chegando aqui no Shopping Rio Sul e Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, para a pré-estreia do filme Socorro, Virei Uma Menina. Então vamos lá, vamos ver o que está rolando. Acompanha aí. Chegamos aqui no cinema, mas pelo visto não abriu ainda, está um pouco cedo. Vamos aguardar um pouquinho. E aí 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 E aí